A Maria Ferrugem já chega mergulhando. Agora chegou a pepira da taoca. Repare daqui a pouco que, enquanto o gavirão vai desligar o gavirão e vai desligar o gavirão, o gavirão carijó toma banho e uma juridipassa e observa ele. Aisha. Aisha. Acha-xá. 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 Agora um tico-tico do mato e uma açaí azul fêmea. Agora chegou o canário do mato. Novamente o tico-tico do mato e um tico-tico rei vermelho fêmea e muita juriti. Agora o tico-tico do mato e um tico-tico rei vermelho fêmea. Agora o tico-tico rei vermelho fêmea e um tico-tico rei vermelho fêmea. Esta é a pepira da taoca. Tico-tico do mato e um tico-tico rei vermelho fêmea. E chega o sabiá barranco. Agora Maria Ferrugem. Tico-tico rei vermelho fêmea. Agora açaí azul fêmea e vai chegar um tico-tico e assim que ele voar ouça o canto da pepira da taoca. Tico-tico rei vermelho fêmea. Tico-tico rei vermelho fêmea. Tico-tico rei vermelho fêmea. Tico-tico rei vermelho fêmea. Vamos lá. Agora veio o casal de saia azul. Vamos lá. 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 Vamos lá.